A Prefeitura Municipal de Bacabau realizou na tarde da última segunda-feira, dia 15, a solenidade de entrega de 22 novos veículos para as Secretarias de Saúde e de Educação, sendo 5 ambulâncias, 5 ônibus escolar, 4 vans, 4 veículos Fiat Mobi e 4 caminhonetes 4x4. Uma falta de veículos adquiridos com recursos no município de Bacabau. O nosso prefeito Edmão Bradão fez questão de vir pessoalmente pelas principais ruas da cidade de Bacabau e entregar esses veículos para a nossa comunidade. Caminhonetes, vans e ônibus escolares, cada um com 60 lugares, todos equipados com ar condicionado para melhorar a qualidade de vida dos bacabalestes na área da saúde, da educação. Parabéns ao prefeito de Bacabau, hein? Prefeitura de Bacabau, orgulho de ser bacabalense! Já é a segunda vez de entrega de frotas nesse Bacabau. Da primeira vez foram 19 ao total. Hoje, mais uma vez, são 22 ao total de todos os veículos que você entrega. Então é uma alegria muito grande, é um ganho muito grande do Bacabau. Muito obrigada, meu prefeito, que o senhor continue, né, nesse espírito de liderança, que o senhor continue atendendo todos os nossos anseios, enquanto munícipes, todas as nossas áreas, realmente requer o seu olhar carinhoso, o seu olhar atento. E hoje estamos entregando aqui esses importantes, importantes veículos que vão justamente servir, tanto para alunos, quanto para servidores, justamente para que o nosso trabalho flua e que a rede municipal continue este grande ritmo de crescimento. Não tem como não se orgulhar de ser o eleitor do prefeito Edivaldo, por tantas obras, por tanto trabalho prestado nesse município. Parabéns, prefeito, pelo seu trabalho excelente como gestor desse município. Hoje, o maior sentimento que a gente tem hoje nas nossas vidas é de felicidade, é de gratidão, meu prefeito. Eu estava analisando os homens e Rosilda, quando nós íamos com essa frota de homens na rua, e vindo a alegria do povo para o nosso prefeito, dando a mão, o povo gritando, o prefeito buzinando para o povo, o povo descendo da sua moto para vir complementar o prefeito. E eu ficava pensando como é bom ter um prefeito sério na nossa cidade. E nós somos gratos a Deus pelo resto da minha vida, não pelo eu ser prefeito desta cidade, mas pela oportunidade que ele me deu para cuidar da nossa querida cidade. Parabéns, prefeito, por esta frota. É importante que você acaba de entregar para o município de Bacabal. Me orgulho, me sinto feliz porque o meu povoado, o povoado do prefeito, o deputado Davi, recebe desses 22, dois veículos novos. Isso é importante relembrar, retribuir essa gratidão a Deus em primeiro lugar, pela vida dele, por estar na frente desse município e pelo seu intuito importante, pelo seu propósito de ver os bacabalenses cada dia mais felizes. Hoje é um momento ímpar na nossa gestão, onde é a segunda vez que o nosso prefeito entrega uma frota de veículos. E desta vez fomos agraciados com cinco ônibus novos, que é mais interessante. São ônibus com ar-condicionado, com capacidade para atender 59 alunos sentados e mais um motorista. É um ônibus belíssimo, com a tecnologia já renovada, então a gente fica muito feliz. Além também de receber veículos como caminhonetes, como vans, que justamente vão servir para dar o suporte para a nossa equipe de trabalho, coordenação pedagógica, nossos técnicos, todos que vão estar atuando diretamente nas escolas. Então nós só temos a agradecer ao nosso prefeito Ivan Brandão por este empenho, por este comprometimento. Lembrando que investir na educação, investir nas secretarias, está investindo no município, está investindo nas melhorias de uma população que realmente tem necessidade de ser atendida e atendida muito bem. Então só temos a agradecer a Deus por este momento. É muito importante, se nós viermos para dar uma melhorada no serviço de saúde do município de Bacabal, principalmente no TFD, que nós ganhamos duas vans novas, para dar o maior conforto. Temos uma van que é totalmente adaptada para ter acesso a alguns com acessibilidade, como também caminhonetes, nós temos uma grande parte das nossas equipes, a saúde da família está na zona rural, então essas caminhonetes vêm para somar ainda mais e melhorar o atendimento da comunidade. Nós temos que fazer o deslocamento da nossa equipe para a zona rural, essas caminhonetes vão facilitar muito esse trabalho. Temos o carro móvel também, que vieram para dar apoio para nossas equipes de coordenação, justamente para fazer um trabalho de saúde acompanhado do dia a dia, do desempenho das funções dos nossos profissionais. Porque é um benefício que vem realmente beneficiar nossas crianças, que vem beneficiar alguém que precisa de uma ambulância, de se mexer, os povoados da zona rural, a sede da cidade de Bacabal, as crianças para poder deslocar para ir para a sua escola, outros veículos para poder amparar a administração pública, para poder dar um suporte necessário para quem precisa. Mas, acima de tudo, o sentimento que nós temos mesmo é de gratidão a Deus. Em poder participar, em poder proporcionar, em ter um prefeito como o prefeito Edvão Bredão, um cara que sempre tem pensado no bem-estar da população. Independente da luta, das circunstâncias, o prefeito sempre tem se mostrado um prefeito aguerrido e um prefeito que não baixa a cabeça das dificuldades. Em meio em todas as provações que a gente já tem passado, o prefeito Edvão Bredão sempre supera e entrega mais para a população. Edvão Bredão O prefeito de Bacabal, Edvão Bredão, falou que a entrega desses 22 veículos é um marco histórico para a cidade de Bacabal. E hoje nós realizamos mais uma grande festa, que para mim é um grande momento, é uma realização de um grande sonho, onde hoje eu entrego mais de 20 veículos para cuidar da cidade de Bacabal, na área da educação, da saúde, do atendimento. Em todas as áreas nós estamos atacando hoje com essa grande frota de ônibus e carros pequenos para ajudar a gestão do município de Bacabal. Quero aqui nesta oportunidade parabenizar o Jame, secretário de Saúde, esse grande parceiro que, ombriado a mim, nós temos trabalhado para ver a saúde do povo de Bacabal cada vez melhor. Agradecer também de coração a doutora Rosilda, secretária de Educação, que tem sido uma grande parceira, não do prefeito Edvão Brandão, mas sim do povo de Bacabal. Rosilda tem mostrado a responsabilidade, mas acima de tudo, o amor pela educação do município de Bacabal. Bacabal desse tamanho, tamanho que a nossa cidade não tem como gerir, é sozinho, como prefeito. Mas graças a Deus, Deus colocou na minha vida, no meu caminho, a Rosilda na educação e o Jame na Saúde, como os demais secretários. Nós estamos aqui frisando o nome desses dois, porque nós temos certeza que todos eles tiveram a participação importante para me ajudar até aqui em gerir a cidade de Bacabal. Além do salário em dia, nós temos capacitado os servidores da educação. Da mesma forma, quero parabenizar o Jame pelo seu belíssimo trabalho. Nós temos feito tudo, e tudo o que nós temos feito ainda é pouco, pela forma que Bacabal tem nos recebido, tem me abraçado com muito carinho e com muito amor.